Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Receitas e Dicas Caseiras. No primeiro vídeo publicado no nosso canal, falei sobre as belezas das flores do nosso jardim. Hoje vou falar-vos sobre um dos segredos do nosso sucesso para que as nossas flores se tenham tornado este ano mais bonitas que o habitual. Todos os dias nas nossas casas produzimos lixo orgânico que podemos utilizar na fertilização das nossas plantas. É o caso das cascas de ovos, cascas de laranja, cascas de batatas, enfim uma variedade de matéria orgânica que podemos utilizar para fazer composto, para adobar quer as plantas quer também as nossas produções hortícolas no quintal. Eu vou mostrar neste vídeo como vou produzir lixo orgânico, aliás transformar lixo orgânico em compostagem. Vou utilizar aqui este moinho para moer o lixo orgânico. Eu podia inclusivamente colocar este lixo orgânico debaixo de terra e ele decompunha-se normalmente. Mas levaria muito mais tempo do que o processo que eu vou fazer que é moer as cascas, quer de bananas, quer de ovos. As cascas de laranja também, o tal da couve também tem muitos nutrientes. Quando eu terminar de moer este lixo orgânico vou colocá-lo num balde juntamente com um pouco de terra onde ficará cerca de um mês até ser utilizado. Depois desse perigo pode ser utilizado como fertilizante nas plantas do jardim, da horta e de casa. As cascas de flor, acho que é muito interessante. Assim, a decomposição é muito mais rápida do que se fossem inteiras. para a terra. Acá está a matéria orgânica já em fase de composição porque isto acelera o processo da compostagem ficar mais rapidamente disponível para ser utilizada. Agora vou fazer a mistura da compostagem que estive a fazer com terra. Vou colocar neste balde, só que este balde tem que ter um pormenor que é uns furos no fundo para fazer a drenagem dos líquidos da compostagem, senão depois fica muito molhado e este balde. Isto não pode apanhar a chuva, tem que ser tapado com a tampa. Portanto, eu vou pôr-lo para ter terra no fundo e agora vou pôr a compostagem e misturar com a terra. Como viram, fazer compostagem é um processo muito simples, útil e económico. Fica aqui a dica de como pode transformar lixo orgânico em nutrientes para as suas plantas, quer do seu jardim, da sua horta e até mesmo da sua casa. E assim chegámos ao fim deste vídeo. Se gostou do vídeo deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e partilhe o vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até ao próximo. Haja saúde!